O Rio de Janeiro Roger Guedes, Juliano, Ju passou, Roger também Veio bem pra cortar o Gustavo Henrique Bota no chão ali o Nicolás Buscou o passe, a defesa do Bahia Tira O Vitinho tava pintando por ali Mas o Gustavo tá ganhando todas, hein? Gustavo Henrique O Piton faz a bola longa Chega bem pra cortar ali o Gustavo Henrique Recupera pra equipe O Bruno Camilo pra cobrança O toque de cabeça GOOOOOOOL Primeira trave, corta a zaga Voltou, olha o chute de primeira Bola batendo o goleiro Voltou, olha o gol Recupera Gustavo Henrique Boa bola pro Borel Boa bola pro Borel Boa bola pro Borel Gee you Boa boa Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí